Com o conhecimento dessa segunda aula, tem um serviço que você faz na máquina de lavar que você lucra pelo menos 120 reais, coisa de 20 minutinhos. Acompanhe o vídeo até o final. Pra você que não sabe o que está acontecendo aqui neste canal, eu quero te dizer que a gente está na segunda aula aqui do curso grátis conserto de máquinas de lavar. O meu intuito aqui com essa aula, pessoal, é transformar a vida de pelo menos uma pessoa, que seja uma, que seja dez, que seja cem pessoas, que seja mil pessoas. Eu quero ajudar essa pessoa pra essa pessoa ter uma vida transformada. Seja quem está no desemprego ou quem começou na área de conserto de máquinas de lavar, mas não tem muita experiência. Com o meu conhecimento, eu quero te ajudar. Se você não viu ainda a primeira aula, a primeira aula é fundamental pra essa segunda aula, porque a primeira aula fala sobre ferramentas. Vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards. Peço também pra você se inscrever aqui no canal do Jefferson e ativar o sininho de notificações pra você estar recebendo as próximas aulas aí no seu celular. Ativar o sininho é fácil. É basta você só clicar lá no sininho e colocar a opção em receber todos os vídeos. Que você vai estar recebendo o vídeo. Toda semana a gente está fazendo vídeo de conserto de máquinas de lavar. Está sendo bem detalhado, está sendo por partes, tá, pessoal? Não sou perfeito, mas eu quero ajudar com o meu conhecimento, com um pouquinho do que eu sei. E essa segunda aula é o início da troca da mecânica da máquina de lavar. Brastemp e consulta, pessoal. Pra quem não sabe, a mecânica, quando a máquina está com a mecânica ruim, com o kit mecanismo estragado, é quando o rolamento já começou a apresentar um barulho de ruído. Um ruído parecendo areia. Como se você escutasse a máquina de lavar batendo, como se tivesse um avião passando no céu. Só que dentro da máquina. Tô inventando uma história. Quando a máquina está muito barulhenta na centrifugação, é um sintoma de que o rolamento está ruim, porque alguma coisa aconteceu com o retentor e vazou a água para o rolamento. Então a gente faz a troca desse kit mecanismo, a gente troca o kit inteiro porque é mais seguro. Reformar o kit mecanismo eu não aconselho muito, pois a duração da troca do kit mecanismo é bem maior. E na videoaula de hoje a gente vai estar retirando o painel da máquina, vou estar ensinando a desmontar detalhadamente, e vai estar desmontando também o agitador. Pra quem desmontar, consegue montar. Trocando o agitador, esse serviço simples da troca do agitador, você pode lucrar R$120,00 no mínimo de lucro aí na sua cidade, na sua região. É isso que os técnicos estão começando, o mínimo do que eles cobram. R$120,00 da mão de obra pra estar fazendo a manutenção, a troca do agitador. Vai estar usando duas ferramentas. Uma é a chave T10 longa, pra retirar o eixo central do agitador. E a outra é a chave catraca. Lembrando que o link dessas duas ferramentas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Uma loja confiável, onde eles enviam produtos que você recebe na sua casa. A maioria dos produtos da Shopee, no hoje, acima de R$29,00, você ganha frete grátis. Então, vou deixar esse link aqui embaixo na descrição pra vocês estarem comprando, recebendo em casa. Então, pessoal, o primeiro passo pra gente trocar a mecânica da máquina é retirar a tampa da máquina juntamente com aquela tampa de vidro. A gente tem que tirar essa parte superior da máquina de lavar. Pra isso, a gente vai estar usando aqui uma chave 8, pra estar retirando aqui esses dois, esses três parafusos aqui. Vou ir na parafusadeira, que vai ficar um pouquinho mais fácil pra mim. Chave 8mm. Tirou. 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 Tirou os três parafusos. Separa pra não perder, viu, pessoal? Agora você pode retirar a tampa da máquina. É só levantar pra cima e colocar aqui pro lado. Você vai precisar de retirar a mangueira do pressostato, porque ela é encaixada bem aqui no pressostato. Vou virar pra vocês verem. Aqui, ó. Tem essa pastinha aqui. O pressostato tá aqui. Você puxa aqui a mangueira pra ela sair do pressostato. Vai precisar de puxar ela, tá? Mas puxa com bastante jeitinho pra não correr o risco de estragar o pressostato. Teve uma determinada vez que eu puxei de um pressostato em um determinada caso de cliente que eu danifiquei o pressostato e eu tive que trocar ele por outro, tá? Só pra vocês terem uma noção. Puxa devagar, puxa com jeitinho. Se for o caso também, você tira esse parafuso daqui pra poder você soltar essa carcaça de plástico aqui e essa mangueira soltar do pressostato com mais facilidade. Prontinho. Soltei aqui a mangueira. Agora a gente vai soltar o chicote. O chicote, como vocês podem ver, é o cabo aqui, tá? E o fio terra verde. Você vai precisar de soltar o fio terra, que é esse. Vai precisar de soltar aqui esse pino. Pra soltar esse pino, você tem que apertar e puxar. Apertar esse ganchinho pra baixo, ó. A partir daqui, você consegue retirar, remover a tampa da máquina de lavar. Pronto, pessoal. Removeu a tampa, que é esse primeiro passo, a gente vai pro segundo passo, que é remover essa carenagem aqui em cima. O bit da parafusadeira mesmo. Geralmente, esse aqui é o quê? É 10 milímetros? Não, aquele lá é 8. Esse aqui, provavelmente, é 6 milímetros, tá, pessoal? Remove aqui esses parafusos. Geralmente, são quatro parafusos. Um aqui, aqui, e ali, tá? Mas aqui, no caso, tem só dois. A gente vai remover esses dois. A gente vai remover aqui essa carenagem verde. Separa, guarda pra não perder. A partir do momento que você retirar essa carenagem verde, pode tirar o filtro aqui da máquina. Você vai tirar agora o agitador da máquina. Pra retirar o agitador, você precisa colocar a chave 8 milímetros ali, retira o parafuso pra ele poder sair. Aqui, no caso, a gente vai estar usando a chave catraca. Prontinho, pessoal. Chave 8 milímetros. A gente consegue retirar aqui o agitador. Estou retirando o parafuso nesse momento. Pronto, pessoal. A gente retirou aqui o parafuso. Basta a gente puxar pra cima o agitador. Mas, em alguns casos, o agitador não vai sair. E o que você faz quando não sai? Você pode utilizar água quente, água fervendo. Você derrama aqui um pouco de água fervendo. Olha só a dica. Pega aqui essa dica. Demorei muito pra poder aprender. Joga um pouquinho de água fervendo aqui dentro e puxa ele. Se você tiver o saco agitador, você vai conseguir puxar ele mais fácil ainda. Porque com o saco agitador, você encaixa aqui as pernas do saco agitador. Você vai tirar ele pra cima através de batidas. Através do próprio peso. Cuidado com esse parafuso aqui pra não perder. Nesse caso, ele saiu certinho. Mas tem alguns casos que você vai precisar da água quente. Não vai ter como. Então, você vai sacar aqui o agitador. Sacou o agitador, você vai precisar de fazer a retirada deste parafusinho aqui. Esse aqui, pra quem não sabe, é o parafuso da cunha. A cunha que prende o cesto da máquina de lavar lá embaixo no eixo. Então, você vai utilizar uma chave 10, chave 10 em L. Você vai retirar esse parafuso. É meio chatinho gravar e retirar o parafuso. Ele é muito chatinho de sair. Vou tentar colocar aqui no suporte pra vocês verem direitinho como que se faz. Vocês vão precisar de retirar esse parafuso. Segura com a mão qualquer coisa. Segura com a mão e tenta tirar esse parafuso porque ele precisa de sair.